Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma receita pra vocês aí de bolo de noiva pernambucano. Um clássico de muitos anos e eu espero que vocês gostem da receita. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Bora pro vídeo. Bom gente, vamos lá para a nossa receita de bolo de noiva. Vê só, aqui, quando vocês for fazer esse bolo, comecem sempre um dia antes. Por quê? Tá vendo essas frutas aqui, ó? Aqui eu tenho frutas cristalizadas, tenho uva passa e tenho ameixa sem caroço. São essas três frutas que a gente vai usar no nosso bolo. E também vamos usar esse vinho aqui, ó. Vê só, esse vinho é da marca Garibaldi, original. Eu vejo muita gente fazendo somente com esse vinho aqui, tá certo? Mas se você quiser fazer o teste aí com a Coca-Cola, eu já vi gente fazendo. Não sei se fica o mesmo sabor, então... Procurem usar os ingredientes que a gente sempre traz aqui no canal pra vocês poderem fazer e ter o mesmo sabor, digamos assim, do que a gente faz por aqui. Mas se você não tiver e quiser testar, vocês ficam à vontade aí, beleza? Então vamos lá. Por que que esse bolo tem que começar a fazer um dia antes? Porque, ó, eu vou pegar aqui a minha ameixa seca. Vou colocar aqui dentro, ó. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição as quantidades de tudo que eu tô usando aqui. Eu já comprei esses copotinhos aqui já com as quantidades, porque aí ficava mais fácil do que eu mandar pesar. Então, aqui eu já coloquei ameixa, as uvas passas e agora eu vou colocar fruta cristalizada, beleza? E agora a gente vai pegar o quê? O nosso maravilhoso vinho. E aqui, gente, deixa eu abrir ele. A gente só vai usar uma parte desse vinho, certo? Eu vou pegar aqui meu copo medidor e vou colocar 500ml de vinho. Se você for usar a Coca-Cola e quiser fazer o teste com a Coca, aí você usa também a mesma quantidade de Coca-Cola, certo? Ó, 500ml de vinho. Aí o que que a gente vai fazer? Vai colocar o vinho aqui nas frutas e a gente vai deixar essas frutas aqui imersas no vinho por 24 horas. Ou seja, então quando a gente for fazer um bolo novo, você sempre vai começar um dia antes por conta disso. Então aqui, ó, todas as frutas vão ficar imersas no vinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí. E aí você já vai fazer o quê? Deixa aí as frutas. Cobre com plástico ou com uma tampa, se você tiver aí. E pode deixar em temperatura ambiente, beleza? Vou deixá-las aqui em temperatura ambiente ali em cima do meu armário. E quando for amanhã é que eu volto pra gente poder finalizar a massa e a gente poder ir pro próximo passo que vocês vão ver o que a gente vai fazer com essa parte aqui da chuva, beleza? Então amanhã eu volto. 24 horas depois, agora o que que a gente vai fazer com aquelas frutas que a gente deixou, né, imersas aí no vinho, ó. Ficaram assim. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar o liquidificador, vai colocar as frutas dentro junto com o vinho, tá? Você vai bater tudo junto, ó. Já bati, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Eu coloquei, gente, mais ou menos umas 100ml a mais de vinho pra poder ajudar a bater, porque eu achei muito pesada essa massinha, ó. E aí eu tive que também auxiliar aí com a espátula, certo? Pronto, agora a gente vai fazer o quê? Vai reservar essa parte aqui e vamos para a massa, certo? Reserva aí um pouquinho. Agora bora para a parte da massa. Aqui pra adiantar no meu bolo, eu já coloquei já a minha margarina, certo? Agora eu vou adicionar o açúcar. Lembrando que as quantidades vai estar aí embaixo na descrição pra vocês, beleza? Gente, isso daqui é um bolo, que é aquele bolo antigamente, né, que o pessoal usava muito. Inclusive, eu acho que esse nome bolo de noiva é justamente o nome que colocaram pra esse bolo, porque realmente era o que mais se fazia, né, quando tinha festa de casamento e tudo, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar os ovos também. E aí eu vou fazer o quê? Vou levar pra bater... Ó, minha geladeira tá tão congelada. Tá congelando, porque aqui esfriou, gente. Mas congelou até os ovos. Nada de problema, a gente só bate aqui e ele vai dissolver tranquilamente. Beleza? Pronto. Agora eu vou pegar minha batedeira, vou bater esses três ingredientes aqui, até formar um cremezinho bem branquinho. Quando formar, a gente volta pra poder finalizar a massa. Pronto, já bati minha misturinha aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar o restante dos ingredientes. Aqui eu vou colocar farinha de trigo. Tô usando farinha de trigo, sem fermento. Vou adicionar também chocolate em pó. Aqui eu vou estar usando chocolate em pó 50% cacau. Se você, por acaso, não tiver e quiser substituir pelo Nescau ou Tode, né? Pode substituir. Só que assim, gente. Todo ingrediente que você substitui numa receita, você acaba alterando o sabor final. O bolo vai dar certo do mesmo jeito? Vai. Tá? Mas a questão é o gosto final. Então o resultado do gosto vai ser diferente se você fizer com coca ou se você fizer com a chocolatada. Beleza? Agora aqui eu vou adicionar meu leite condensado pra gente já finalizar essa massinha, ó. E aí, nessa hora aqui, você já aquece seu forno, tá? Deixa ele pré-aquecendo aí em 180 graus. Pra assim que a gente terminar aqui a massinha, a gente já adicionar aí o nosso fermento e finalizar a massa. Ó, agora aqui, com o fuê mesmo. Se você não quiser, pode usar a batedeira nesse momento. Não tem problema algum. E aí você só mistura essa parte da massa aqui, ó. Ó. Mistura. E aí você vai perceber que a massa vai ficar assim, ó. Tá? Nessa consistência aqui. É assim que a massinha vai ficar, beleza? Feito isso, aí agora, lembra aquela misturinha que a gente bateu, né? Com as frutas e o vinho. Agora sim a gente vai entrar com a nossa misturinha aqui, ó. Ficou até uns pedacinhos assim. É até bom que, querendo ou não, fica os pedacinhos aí na massa do nosso bolo, tá? Gente, esse bolo é simplesmente saboroso. Eu não faço ele pra vender aqui. Mas eu resolvi trazer receita pra vocês. Porque eu sei que é um bolo que muita gente gosta, né? E aí eu resolvi trazer a receita pra vocês, beleza? Beleza? Então aqui, adicionamos o restante. Agora a gente vai fazer o quê? Misturar. E, gente, essa massa de bolo é uma massa um pouquinho pesadinha, tá? Ó, vou misturar aqui. Tá vendo aí? Ela vai ficar assim, ó. Cheia de pedacinhos das frutas. E o cheiro, gente, magnífico. Aí agora, vou colocar a minha balança novamente. Porque agora a gente vai adicionar o quê? O nosso fermento em pó. Vou estar adicionando aqui. Meu fermento em pó. Pra gente já finalizar essa massinha aqui, ó. Mistura novamente. Aqui, gente, nesse momento do fermento em pó, é só misturar. Esse bolo de noivo não tem muito segredo, tá? A única coisa que você deve fazer é deixar as frutas marinando aí por 24 horas. Pra depois, né, no outro dia, você finalizar a massa. Pronto. Eu vou pegar aqui minha forma. Pra gente adicionar na forma aí. Essa nossa massa linda, gente. Ficou linda e o cheiro aqui tá incrível. Peguei minhas forminhas aqui já. Pra gente poder colocar a nossa massinha do bolo de noivo. Ó, aqui. Nossa massinha. Tá ótima, perfeita. Já untei aqui com desmoldante. Vou trazer minha balança pra cá. E vou colocar... A massa aqui dentro. Eu vou pesar pra gente ver aí mais ou menos quanto a gente vai colocar de massa crua nessas forminhas aqui. E também quanto vai render. Ó, aqui de massa eu tô colocando 570 gramas de massa crua. Forma de aro 16 centímetros. Vamos ver aí quantas formas vai render esse nosso bolinho. Ó, se você quiser fazer em forma retangular pode também, não tem problema. Pode fazer também. Mas aqui eu vou fazendo essas forminhas porque aí eu já aproveito e posto também o pessoal. Ó, vai render aqui 3 forminhas de aro 16 centímetros. Sobrou bem pouquinho aqui. Eu acho que esse restante aqui eu vou colocar em outra forminha. Mas aqui, ó, rendeu 3 forminhas de aro 16 centímetros. Vou levar pra assar agora 180 graus. Quando ele estiver assadinho eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, agora aqui eu vou ensinar pra vocês uma cobertura, tá? Simples. Não é cobertura real, digamos assim. Mas é uma cobertura que vai... É... Vocês podem usar ainda em bolo de noiva, certo? Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar de confeiteiro. O açúcar que eu tô usando, ó, é esse daqui. Tá vendo? Tipo glacê. Ele é esse açúcar que eu uso, tá? Então aqui eu tenho 50 gramas desse açúcar. Agora aqui eu vou colocar uma colher de limão, certo? De suco de limão. Eu vou pesar aqui, eu tô pesando porque eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês as quantidades, tá? O que que acontece? O que você vai usar é isso daqui, né? 50 gramas de açúcar e uma colherzinha de sopa de suco de limão. Só que aí o ponto agora a gente vai dar com o quê? A gente vai entrar com o ponto de água. Tem gente que eu vi usando leite de coco. Se você quiser também, fique à vontade. Ó, vou zerar minha balança aqui. Vou colocar bem pouquinho. Que é pra gente ir dando ponto da nossa cobertura, ó. Aqui, gente, o ponto é você quem dá com a água, certo? Isso daqui, vamos dizer que é uma cobertura de açúcar normal, certo? Então, ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Se você quiser ela mais molinha pra escorrer mais, você acrescenta um pouquinho mais de água. Mas aqui, basicamente, foi bem pouquinho a água porque eu tô fazendo uma quantidade pouca. Mas se você quiser fazer mais, aí você pode tá fazendo aqui. Eu vou fazer só pra poder mostrar um pouquinho pra vocês aí no vídeo. E também depois a gente colocar por cima do bolo pra mostrar pra vocês. Então, nossa coberturinha já tá pronta. Eu vou deixar ela reservada aqui no cantinho. E agora a gente vai vir com os bolos de assado. Pra eu mostrar pra vocês como é que ficou os nossos bolinhos. Bolo de noiva prontinho, gente. Acabou de ficar pronto. Olha só como é que eles ficaram aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou assim o nosso bolinho de noiva. Espetou a faquinha, saiu limpo. Tá pronto, ó. Ficou bem fofinho o bolo, ó. Bem fofinho. Tá com aquele cheirozinho gostoso de vinho. Então, aqui a gente tem três unidades de bolinho de dezesseis centímetros. Aí, agora eu vou trazer ele aqui pro cantinho. E eu vou cortar pra vocês agora esse nosso bolinho aqui que foi. Aquela massinha que sobrou e eu coloquei numa forminha pequenininha, tá? Aqui eu coloquei a nossa calda. Ela aqui, ela não tá 100% dura. Mas, ela tá consistente. Eu toco e ela não gruda muito nas mãos. Eu coloquei um pouquinho ele na geladeira. Beleza? Agora, vamos cortar aqui pra vocês verem como é que ficou o bolinho por dentro. Pra gente ver aí. Eu vou trazer um pouquinho mais pra perto de vocês. Pra gente cortar, ó. Eu, particularmente, gente, não gosto desse bolo. Porque eu não gosto de frutas cristalizadas. Mas, pra quem gosta, né, principalmente a galera de Pernambuco, esse daqui é um bolo que sai bastante por aqui, assim. O pessoal pede muito. Olha só como ele fica. Ó. Tão conseguindo ver aí? Ó, ele fica um bolinho bem molhadinho. Tá vendo? Fica um bolo bem molhadinho. Fica saboroso. Pra quem gosta de fruta cristalizada, é ótimo esse bolo. Fica perfeito, gente, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, sobre questão de validade pra vocês, eu não sei informar a vocês a validade de dias em temperatura ambiente, tá? Isso daí eu não consigo informar pra vocês. Mas eu vi muita resenha por aí, também vi muita gente dizendo que sim, congela os bolos de noiva. Então, esses bolos de noiva aqui, podem sim ser congelados. Porque o vinho que a gente utiliza aqui na massa, ele também ajuda na conservação, né? Na parte do congelamento. Então, vocês podem sim, quem quiser congelar a bolo de noiva, pode congelar. Mas lembrando que se for congelar, claro, espera o bolo esfriar. Embala ele num plástico fio bem embalado, pra não ficar nada aberto. E aí sim, você faz a etiqueta de validade de fabricação e leva pro seu freezer ou congelador. Em média aí, eu acredito que pode até uns 3 meses, eu acredito que dá pra congelar esse bolo aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Quem não foi inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se você fizer essa receita e quiser me marcar lá no Instagram, vou deixar o arroba passando aqui. E o link também tá aqui embaixo na descrição pra vocês. E é isso, o bolinho de noiva é finalizado por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam essa receita que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.